Oi Ellen, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou marido da Rafa e eu queria te explicar como que funciona aqui o esquema do vídeo que nós fazemos, tá? Pra ver se você tem interesse, pra ver se é do estilo de vocês, se é isso que vocês estão buscando. Olha, você vai receber um pendrive, um DVD com esses assuntos aqui, ó, aniversário, convidados, depoimentos e trailer. Eu vou começar pelo número 1 aqui, que é o aniversário, ó. Vou clicar pra você ver, pra que você veja a edição, a dinâmica da edição, o que que vem? Vem filmagem com duas câmeras, o som é ambiente, não é ambiente? Na hora do parabéns, coloca uma música de estúdio ou deixa o pessoal cantando. Filma com duas câmeras, a câmera se movimenta, eu vou mostrar rapidamente, ó, começando pela decoração. Vou baixar um pouquinho, ó, decoração. É, me vou baixar um pouquinho, perceba que é rápido, ó, o corte, ó. Olha que legal. Vou dar uma adiantadinha aqui. Deixa eu dar um pausezinho. Então, o que que acontece? Eu cheguei pra fazer a filmagem e ele estava brincando na quadra, porque eu não chego na hora da filmagem. Eu chego na casa dos pais, na sua casa, pra filmar o bebê ou a criança, ainda em fase de preparação para o aniversário, entendeu? Então, eu pego bem desde o comecinho, ó. Perceba, Ellen, que os cortes são feitos de maneira dinâmica e bem animado, ó. Por que isso, Ellen? Porque o vídeo, ele tá, de certa forma, queimado. As pessoas já acham que fazer vídeo de aniversário é aquela coisa maçante e enjoativa de assistir. Bem legal a edição é feita. Essa é a parte da decoração. Eu vou colocar aqui na... Ó, o aniversariante chegou. Tá vendo, ó? Música de estúdio, Ellen. Música agitada o tempo todo. Perceba que agora o som é ambiente, Ellen. Tá vendo, Ellen? E tem duas câmeras filmando. Nessas horas, eu prefiro mostrar a festa na íntegra, de uma maneira profissional, com duas câmeras. Nessas horas, por exemplo, na hora de balada, na hora que tem apresentação de algum personagem, que vai ficar pelo menos mais que dois minutos alegrando as crianças. Pode adiantar aqui, ó. Música de estúdio. Música de estúdio. Não é gostoso assistir uma festa assim, bem cortada? Música de estúdio. Equipamento profissional, bem cortadinho, bem editado, sem tremensão, sem coisas enjoativas. Deixa eu adiantar mais um pouco. Aí, ó. Um outro assunto, ó. A dança feita com duas câmeras. Música na íntegra, ó. Vou pôr um parabéns, ó. Música de estúdio. E aí, a gente finaliza. Na finalização, sim, uma música um pouco mais lenta. Finalização do aniversário. Ó, bonitinho. Finalizou com o sapatinho. E chegou ao fim, tá, Ellen? Deixa eu passar para o outro aqui, ó. Clipe de convidados. Ó, é simples filmagem de mesa a mesa, tá? É tradicional, é tradicional, mas eu gosto de fazer para a pessoa ter o registro das pessoas que estavam na festa. Deixa eu clicar aqui, eu vou clicar em convidados. Música de estúdio. Um simples registro das pessoas que estavam na festa. Mesa a mesa. Música de estúdio. Música de estúdio. Música de estúdio. Depoimentos. Paulo, felicidade. Quem quiser deixar algum recado para o aniversário. Muito, que Deus te abençoe e que você continue. Lógico, equipamento profissional de vídeo e áudio. A alegria das nossas vidas. Beijo. Entendi. A gente se ama muito. Obrigado, viu Paulo, pelo convite. Agora, a cereja do bolo. O trailer. Você perguntou para a Rafa se tem como filmar os melhores momentos da festa e fazer um vídeo só disso. Mas é exatamente isso que eu faço. Só que não tem como eu saber qual é o melhor momento da festa do seu filho. Não tem como eu saber. Paulo, o melhor momento da festa é o parabéns. Não. Para mim, não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Paulo, o melhor momento da festa é a hora que a gente chega. Não. Depende da criança. Depende do pai. Depende da mãe. Depende do jeito que eles se olham. Depende do jeito que a criança brinca. Você entendeu? Eu não posso ficar ali. Não, agora eu acho que vai ser o melhor momento. Eu vou filmar. Ou então fazer algo tradicional que vai me queimar. Eu vou entregar um trailer. com, por exemplo, a filmagem do parabéns, um pouquinho da festa e um pouquinho do final. Isso aí é coisa de 1990, ano 2000, o pessoal entregava isso. Se eu faço um negócio desse, alguém assiste e fala, quem que fez essa porcaria? Ah, foi o Paulo. Pô, mas que vídeo antigo fez. Você entendeu? Eu me queimo. E eu nem curto fazer esse tipo de trabalho. Vou te mostrar um pedacinho do trailer só. Uns pedacinhos. Melhores momentos da festa é esse aqui, por exemplo. No caso dessa festa. Meu mãe que escolheu. Então começa aqui com uma música do Superman, que é o tema da festa. Só que eu pergunto pra ele assim. Por que você escolheu o tema do Superman? Olha o que ele responde. Meu mãe que escolheu. Você entendeu? Então esse é o melhor momento da festa do Paulo. E segue o vídeo com os melhores momentos. Vou dar uma passadinha pra você, pra não tomar seu tempo. Ele tá se preparando porque ele vai dançar. E na festa, o Fofão vai antes, pra ele depois dançar, na hora do Parabéns. Sou o Matheus e a gente vem fazer o quê? Dançar. Aonde? No T de Anga, no aniversário de novembro. Então vamos causar, é mais. Vamos dançar Vai Malandra. Vai Malandra. Entendeu, Ellen? Esses são os melhores momentos da festa do Paulo. Você não tá vendo aqui cena de Parabéns, porque isso é tradicional. Eu posso até colocar uma cena do Parabéns, mas não quer dizer que... Eu posso colocar um trechinho do Parabéns, de repente é o momento em que o pai olha pra ele. Por exemplo, um momento que eu achei lindo da festa, que se encaixou muito bem com a música, é o final. Dá uma olhada nesse final. É um momento lindo, né? Como que eu posso adivinhar que ele vai fazer um gol, que ele vai comemorar, entendeu? Então eu tenho que estar gravando a todo momento. Não tem como eu selecionar as cenas pra fazer um trailer. Isso aí é o tipo de coisa que qualquer um faz, entendeu? Qualquer um, qualquer parente seu aí, pode botar uma câmera no tripé. E você fala assim, ó, grava uns trechinhos da festa pra mim, ele bota no tripé, grava pra você e te entrega. Então, hoje todo mundo tem uma noçãozinha de mexer num programa de edição. Então, se você vai investir, se você quer fazer um negócio profissional, emotivo, pra ter de lembrança, e você tá afim de investir, então paga um profissional, né? Contrata um profissional, porque esses tipos de serviços assim que não gravam uns pedacinhos pra mim já tá bom. Isso aí qualquer outro faz, né? E de graça pra você. Então, vai fazer um negócio legal, põe um profissional. Que realmente seja, que realmente você vê que tem um trabalho legal, bem editado, com câmera profissional, com áudio profissional, algo que você vê que é personalizado pro teu filho e não é feito em série. Vai lá, pega a mesma cena pra todo mundo e bota uma música de fundo e solta. Não, pode olhar lá no histórico dos meus vídeos no Face, você vai ver que cada trailer de casamento, de aniversário, é um trailer, porque eu seleciono as melhores cenas daquele evento. E não de maneira, de maneira assim, igual pra todos, entendeu? Beleza, Elie? Muito obrigado pela atenção. Só mais uma observação aqui. O aniversário deles tá dando 22 minutos. Tá bem editadinho, bem cortado. O clipe de convidados dá mais um minuto e vinte. O depoimento tá dando três minutos e vinte. O trailer tá dando três minutos e cinquenta. Juntando tudo aqui, você tem aí 30 minutos mais ou menos de vídeo, né? Você tinha perguntado pra Rafa se faz quinze. Na verdade, a gente faz quinze, né? Normalmente dá 22, 18, 30, né? Então, é um negócio bem feitinho, bem editado, beleza? Gente, muito obrigado, hein?